Assalto aqui na capital, vem comigo aqui, olha. Mais um cidadão vítima de assalto aqui na capital. Um trabalhador autônomo, ele procurou um supermercado pra fazer um saque em um caixa eletrônico. Aí durante lá a transação, né, a máquina emperrou, ele não conseguiu retirar o dinheiro. Não conseguiu, o dinheiro ficou retido. Instantes depois, três elementos se aproximaram, né, como se fosse ajudar, como se fosse ajudar. Se aproximaram o dedo, né, ele aqui no caixa aqui, fazendo os caras chegarem, não vai ajudar aí. O que os caras fizeram? Furtaram a quantia do dinheiro do rapaz. Vamos ver aqui com o Ricardo Lima, me dá imagem. Há três meses, Ronald procura seus direitos depois de sofrer um golpe quando sacava dinheiro em um estabelecimento aqui na região do bairro Cidade dos Funcionários. Um supermercado que disponibiliza o serviço de banco 24 horas e que foi nesse local onde tudo aconteceu. O homem perdeu 500 reais do seu saque em razão de pessoas de má índole estarem agindo na região, aplicando golpes através de problemas que apresentam nos próprios caixas eletrônicos. Ele já foi à Caixa Econômica Federal, já foi ao supermercado e até agora ninguém resolveu o problema dele. Até na delegacia ele já foi para tentar registrar o caso e iniciar um processo contra os responsáveis, porque ele não pode ficar no prejuízo. Ronald, fala para a gente como foi que aconteceu tudo isso. Eu cheguei no caixa eletrônico para me sacar 15 reais, aí chegando lá eu vi aqueles homens tentando, ajudando as pessoas, aí eu pensei que era gente do supermercado, alguma coisa, sabe? Aí quando a mulher saiu eu fui tentar sacar o meu, botei o meu cartão, aí tentei tirar, só que quando eu botei meu cartão o dinheiro não saiu. Aí quer dizer que eu fiquei meio irritado, aí taquei a mão em cima do caixa eletrônico, aí sacou o caixa eletrônico, o teclado sacou para cima. Aí eu tentei chamar o gerente, corri para chamar o gerente, só que como tinha três meliantes dentro do estabelecimento, um encostou para tirar o teclado e o outro encostou nas minhas costas e disse que se eu me mexesse ia ser pior, então quer dizer que eu não me mexia. Aí o outro foi e tirou o teclado e eles saíram em seguida correndo. Esse teclado que saiu fora não era o da máquina? Era não. Era o que eles colocaram? Era o que eles colocaram na maquineta. E nessa história o saque seria de 500 reais? De 500 reais. E eles sacaram o dinheiro? Sacaram o dinheiro. E você ficou no prejuízo? Eu fiquei no prejuízo. Há três meses que eu ando rodo, vou para a caixa econômica, supermercado, delegacia, e ninguém resolve nada. Procurei supermercado essa semana, procurei o telefone do caixa eletrônico e o caixa eletrônico eu ligo, o da fora de área eu desligado, o telefone do banco 24 horas. E ninguém quer se responsabilizar? E ninguém quer se responsabilizar. O gerente da caixa econômica disse que eu fosse atrás dos meus direitos. As imagens foram divulgadas, inclusive, o supermercado forneceu? Forneceu as imagens, só que ele disse que não se responsabiliza. O supermercado não se responsabiliza? Foi. Ele disse que eu fosse atrás dos meus direitos, o gerente. E na delegacia? Na delegacia eu tenho que voltar lá, a promotora me orientou a chegar na delegacia e fazer um novo boletim contra danos morais, contra o estabelecimento. E enquanto isso o tempo vai passando e você não prejuiza com os 500 reais? E ninguém resolve nada. A ação aconteceu dentro deste supermercado e foi toda gravada por câmeras de vigilância. As imagens foram cedidas para a vítima e mostram o momento em que ele tenta sacar o dinheiro e o dinheiro fica emperrado. No mesmo instante, dois homens cercam a vítima e começam a agir de forma a ludibriá-lo. Um disse que ele não poderia se mexer, tinha que ficar no local parado e se posiciona atrás dele. E o outro tira da mochila um teclado, segundo ele um teclado, ele mexe lá, consegue sacar o dinheiro e a vítima fica a ver navios. Em seguida, eles saem por essa porta e tomam rumo ignorado. Tudo isso aconteceu no mês de junho, os dias se passaram e até agora o Ronald, que conversou com a nossa reportagem, vive peregrinando, perdendo dias e dias de trabalho, indo ao banco, indo ao supermercado, indo à delegacia, indo inclusive ao Ministério Público para tentar resolver esse problema, mas parece não ter fim. E o prejuízo, ele ainda está amargando. Ricardo Lima para o Cidade 190. Olha, o cidadão aí, dessa reclamação aí, ele tem que se orientar e procurar um advogado, tá? Tem que procurar um advogado, porque ele sozinho, ele não vai conseguir pleitear o direito dele, não. Tem que ter capacidade postulatória e isso compete a quem? A um advogado. E ele constituindo um advogado, para o Cidade do Advogado, vai analisar toda a situação e isso aí trata-se, isso aí não foi furto, isso aí foi um assalto. Um assalto. Houve a grave ameaça, a partir do momento que o elemento fez a ameaça ali, a grave ameaça, então foi um assalto. Artigo 157 do Código Penal Brasileiro, né? E então a gente já diz aqui também para você, cidadão, que vai a esses caixas eletrônicos, que tome cuidado, tá? Quando você for sacar aí o seu dinheiro, por pouco que seja, ou muito, tá? O importante é que você tome todas as precauções, não aceite ninguém ficar perto de você ali vendo você fazendo a sua movimentação bancária, não aceite, tá? Toque lá nos teclados para ver se está realmente tudo tranquilo, veja aí se não tem alguma coisa que eles colocam para reter o dinheiro na hora que você tirar, tá? Porque, infelizmente, cara, você não pode confiar. É vagabundo demais aqui nessa cidade e infelizmente estão aí querendo pegar você de qualquer jeito, tá? que for sacar o seu dinheiro. Presta atenção. E nesse caso desse cidadão aí, é aconselhável você procurar um advogado. Porque se você for lá na delegacia, você vai registrar o boletim de ocorrência, vai ficar por isso mesmo. E com o advogado, com certeza, ele vai conseguir fazer alguma coisa por você, disse eu tenho certeza. Ok? Vamos agora dar uma pausa aqui. Obrigado. Obrigado.